Tebemers! Estamos aqui com Jairo Bauer e ele vai te responder todas as perguntas que você sempre quis saber em dias de tebem. Olha só, cenário novo! A gente tá na nossa casa, vindo, Vitor. Se você não assistiu o nosso tour pelo AP é só clicar aqui em cima. E hoje, gente, um convidado ilustre! Jairo Bauer, tá certo? Tá certo, gente. Ele é médico, psiquiatra, escritor, palestrante, apresentador e tem um canal no YouTube pra nossa felicidade. É isso aí! Não é? Estamos aí! Responde todas as suas perguntas sobre sexualidade, comportamento e etc. E eu trouxe o Jairo pra responder a pergunta que eu não quero calar, que vocês me perguntam tanto e eu sei que eu tô devendo esse vídeo pra vocês. Doutor Jairo, o que é TPM? Pois é, Júlio. TPM é uma sigla que ela quer dizer tensão pré-menstrual. O que é isso? Essa tensão, esse nervosismo, essa irritação que antecede a menstruação. O TPM é isso. E me diz uma coisa, quais são os sintomas mais comuns que a gente sente na TPM? Esses sintomas, eles variam muito. É uma síndrome, né? Ou seja, tem vários sintomas. Esses sintomas podem variar de uma mulher pra outra. E aliás, nem toda mulher tem TPM. Algumas mulheres tem TPM muito intensa, outras tem uma TPM assim, que passa muito levezinha, não sente nada e tal. E isso vai do fisiológico mesmo. Por que é que umas tem muito mais e umas tem muito menos? Pois é, a gente não sabe. Tá, é de fato de uma pra outra. É uma variação de uma mulher pra outra, de uma menina pra outra. Basicamente, assim, a gente sabe que tem algumas pessoas que são mais sensíveis a esses sintomas da TPM. E que sintomas são esses? Então, alguns dias antes da menstruação, a mulher fica irritada, fica mal-humorada, fica tensa, fica nervosa, fica triste, chora, briga, da ponta pé na parede. Definição de Juliana. Foi isso. Da ponta pé na parede. Sou eu, mais alguém. E fora isso, às vezes tem um desconforto físico mesmo, né? Ah, um incômodo nas mãos, um incômodo, né? Fique inchada. Alterações do sistema digestivo, doro de cabeça, mal-estar. Dói mais pra depilar. É verdade, é isso? É uma coisa que eu me entendo. É verdade. A mulher, ela fica assim, meio muito mais sensível. Então, imagina assim, você botou o dedinho ali na tomada, e qualquer coisa, dá aquela panne e tal, e ela fica muito mais, muito mais lábvia, né? E alucila muito mais, né? Então, tem momentos que ela tá bem, tem momentos que ela tá mal, tem momentos que ela tá bem, tem momentos que ela tá mal. E o que é mais louco, Ju, eu acho que toda a história do TPM, é que muitas vezes, a pessoa que convive, né? O noivo, o namorado, o marido, os irmãos, as pessoas que convivem, sacam que você tá entrando no TPM, antes de você. Você não saca, cara. Você não saca, você só tá mal-humorado, você só tá brava, porque ele fez uma coisa errada. Então, aí entra uma dúvida minha, como que eu sei, se eu tô na TPM, se eu tô num dia ruim? Você tem que fazer, de fato mesmo, esse cálculo de 14 dias antes, é isso? O ciclo menstrual da mulher, tem duas fases. Tem uma fase, que é uma fase fixa, que é, vai, da ovulação, até a data da menstruação. Essa fase, ela é invariável, no ciclo de, da maioria absoluta das mulheres, e demora 14 dias. Tá. Então, assim, se você ovulou, né, hoje, por exemplo, vamos por dia 15, né, tô pegando uma data fictícia, dia 15, a tua menstruação, vai acontecer, exatamente 14 dias depois, seja no dia 29. Quando que começam a aparecer, os sintomas da TPM? Em geral, na semana que antecede a menstruação. Tá. Então, torna de 5 dias, a 7 dias antes da menstruação. Então, se coincidir, né, esses primeiros sinais, esses primeiros sintomas, com essa fase, com essa semana antes da menstruação, se eles forem mais permanentes, né, porque um dia de mau humor, às vezes, você tá de manhã, você tá... Faz parte, né? Faz parte, todo mundo, né? De manhã, você tá de bode, à tarde, você tá ótimo, de manhã, você tá ótimo, à tarde, você tá de bode, é o que acontece. Conscilação de humor. Um dia, um dia e tal. Mas a TPM, em geral, você percebe, são mais dias, né? Por isso que é legal o autoconhecimento, né, você saber, bom, então, eu vou menstruar daqui 7 dias, então, provavelmente, eu tô na TPM. Existe tensão pós-menstrual? Pois é, em geral. Tão querendo inventar, assim, vai, tá, tá, tá querendo 30 dias, então, eu queria botar fogo no negócio. Eu acho que a tensão pós-menstrual, eu acho que é mais do parceiro. Ah, tá, entendi, entendi. Computa com o namorado. Em geral, é prévio. São raros as mulheres, porque, geralmente, assim, você tem uma melhora dos sintomas, É, você quer perguntar, menstruou, então? Melhor. E pra mim é pior na hora. O que que acontece, assim, a gente fica pensando, assim, por que que de repente você chega, nesses dias, você fica mais irritada, mas são as variações hormonais. Você tem liberação de hormônio, e esses hormônios estão sendo liberados pro útero, né, ele receber, né, um possível ovo que vai ser fecundado, um óvulo que é fecundado, passa a se chamar de ovo. A primeira fase do ciclo, é uma fase de proliferação, né, pra o endométrico, o revestimento do útero ficar mais fofinho, mais aconchegante, pra receber o tal do óvulo fecundado. Se receber, ok, beleza, o próprio ovo fecundado começa a produzir uma série de hormônios, que vai, é, mantendo esse endométrico mais aconchegante, mais nutritivo, né, vai, de alguma forma, acomodando melhor esse ovo fecundado, e a mulher grávida não tem sintomas de PPM, exatamente porque esses hormônios, né, essa é uma boa. É uma ótima, essa é uma ótima. Essa é uma dica. Primeira casa, nem casa dos ciclo. Fica, 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 Dica, Victor, é sério, Dica. Então, assim, é, mas caso assim, não aconteça a, a, a ovulação, não, a tepulação, o que que acontece? Né, você não tem a manutenção desses, desses hormônios, você vai ter uma alteração, né, da proporção dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona, e aí preparando, e aí preparando, uma descamação do útero, que é o que acaba acontecendo aí depois de 14 dias da ovulação. Então, essas oscilações hormonais é que vão produzir essa sensação de que você tá mais inchada, de fato, você fica mais inchada, retém mais água, fica mais irritada, fica mais nervosa, fica mais mal morada, tudo isso, né, por conta dessas oscilações hormonais. e qual que são os possíveis tratamentos pra diminuir, amenizar essa TPM? Então, tem mulher que tem TPM, brava, mas brava, mas eu tenho, mas eu tenho, que a gente tem um canal sobre a TPM pra que te quero, né, Jair? Brava, muito brava, muito brava, mas verdade. Não, a mulher chega assim, a ter sintomas, assim, de loucura, de, assim, parece que tá fora da casinha mesmo, assim, né, então aí você tem uma série de possibilidades de tratamento. Pras mais graves, né, eu acho que precisa conversar com o ginecologista, e aí, assim, você tem algumas possibilidades. Por exemplo, uma das possibilidades é você tomar algum tipo de método, você usar algum tipo de método anticoncepcional que inibe as suas ovulações e que você não menstrua, né, você não descama. Então, usar a pílula de forma ininterrupta, sem fazer aquela casinha de uma semana. Dio? Dio com hormônio, injeções mensais, injeções trimestrais, os implantes que as vezes colocam, então tudo isso normalmente ele faz com que a mulher praticamente não menstrua. Então você tira. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum e você, de alguma forma, você acaba tirando essa fase do ciclo. O próprio uso da pílula anticoncepcional para algumas mulheres já dá uma aliviada, porque ele enxuga essas alterações hormonais. Então, de alguma forma, também isso pode impactar numa melhor saúde. Alguns outros médicos recomendam até as vezes o uso de antidepressivo, né, tipo fluoxetina, por exemplo, ou os inibidores de recaptação de serotonina, uma classe de antidepressivos, que também podem diminuir o impacto dos sintomas da ATP. Mas isso é super específico também, né? Isso é específico. Buscar ajuda. Eu sempre falo isso também. Buscar ajuda. Nunca tomar remédio por conta própria. E cada caso é um caso, não é, Jairo? Cada caso é um caso. Se o necologista não está dando conta sozinho, ele vai, de repente, trabalhar junto com o psiquiatra. Sim. Cada um faz o seu trabalho. Para tentar segurar um pouco essa história. Agora, Ju, o que a gente sabe do ponto de vista prático é que o estilo de vida mais saudável melhora muito, não sei se é o teu caso, não sei se é o teu caso, Então, por exemplo, fazer atividade física com frequência, comer menos comida gordurosa, tomar menos café, de alguma forma, ter uma alimentação também mais variada, com menos gordura, menos feitura, menos doce. Por que que dá uma vontade maldita de doce, Jairo? Resolve a nossa vida aí, explica. O doce, ele provoca um certo conforto, né? Então, ele, de alguma forma, ele produz a liberação, ou ele estimula a liberação do nosso sistema nervoso central, da nossa cabeça, do nosso cérebro, de algumas substâncias que são substâncias que fazem uma sensação, traz uma sensação de bem-estar para a gente. Por exemplo, o serotonino. O açúcar é reconfortante nesse sentido. O chocolate, principalmente, ele te ajuda a liberar essas substâncias, que são substâncias que vão causar um certo conforto para a gente. Por que que um dia que a gente está muito frio, ou que a gente está muito de bode, ou que a gente está com muito mal, ou que está com muito sono, a gente tem vontade de comer doce. É mais ou menos o mesmo raciocínio, né? E com chocolate? Chocolate potencializa tudo isso, né? Você vê aquela barra de chocolate na geladeira, ela não vai sobrar até o dia seguinte. Eu já vi, né? A base do DP e a larica, ela vai escolher na minha cozinha. E se você namora, é melhor ainda, precisa de vídeo com seu namorado. A culpa é menor, às vezes menos culpada. Democracia calórica, a gente já falou. Hoje é maravilhoso, democracia calórica. para cada um, tá? Não exagera, porque o médico não deixa exagerada, depois você vai fazer um exercício desse exercíciozinho. Ah, é bom. Hoje eu vou te contar um segredo, porque eu vivo muito de perto, e essa é uma história minha, com mulheres que têm TPM muito agudas, ou muito intensas, ela não precisa nem abrir a boca de manhã, assim, ela acorda, você já olha na cara dela, você já... Qual que é a cara, Jair, de mulher de TPM? É uma cara... Todo mundo quer saber qual que é, Jair, um pouco direto assistindo. É uma cara assim, alguma coisa deu errado. Aquela de você falando, o que eu falei, né? Você não fez nada, você não tá landada, você não deixou de fazer nada. Minha, mas é a cura doce, olha, se tem alguma coisa na expressão facial, com o olhar... Mas aí, o autoconhecimento masculino também. Opa! Deixa ela... Vou te dar um pé do acelerador, vou pegar a mais leve. É que você sabe que é TPM, porque eu acho que um dos grandes conflitos, é que tem um homem que não tem a menor ideia, e que ajuda, que saco, e é isso pra gente também, não é uma coisa que a gente gosta de estar. Existe uma idade que ela piora, que eu ouvi dizer que 25 anos é o ápice. Eu tô, então. E eu acho que dos 25 aos 30... Por quê? Eu acho que é uma fase... A fase da adolescência, até chegar aos 20, 20 e poucos anos, é uma fase, talvez, de maturação do sistema. Eu acho que dos 25 aos 30, 35, você, de alguma forma, é uma fase de mais estabilidade. Então, assim, os ciclos são mais regulares, os hormônios já estão numa quantidade mais ou menos estabelecida. Então, é... A mulher tá também no mercado de trabalho com a cidade hoje em dia, então ela tá mais exposta aos estresses... Muitos fatores, né? Habituais de trabalho, de desgaste, de deslocamento. Essa alternância que acontece na adolescência, eu acho que ela, de alguma forma, faz com que não seja uma coisa... É, acho que tem fase que é pior, tem fase que é melhor, tem fase que é pior, mas, assim, não é uma coisa tão constante. Dos 25 aos 35 anos, eu acho que tem uma estabilidade maior. Também, acho que essa fase dos 20 aos 30, de fato, acho que é o... É complexo, né? É o de um bicho mais forte. Então, vamos lá, a gente tem mais 5 anos aqui, Vitor. Boa sorte pra você. Eu tô chorando aqui, escutando. Fica a dica, Vitor. Você pode trocar a TPM por um bem, Vitor. Ai, meu Deus! Olha o Jair, como cresceu aqui. Meu irmão é um bem pra quem eu te quero. E me conta uma coisa, tem fim a TPM? Ela acaba em algum momento da vida? Bom, a menopausa, né? De alguma forma. Não, depois dos 40 anos aí. Libera a mulher, né? Dessa história dos ciclos, né? Mensais, etc. O ovário começa a ter uma produção menor de hormônio, né? Então, a TPM tende também a ficar mais branda. Depois dessa fase de maternidade, também depois, né? Nessa fase de começo, que a gente chama de falência ovariana, você tem uma dimensão desses hormônios, então, também, em geral, você tem um quadro menos intenso. Então, meninas, ainda temos uns 40 anos pra vocês reaguentarem por aqui. Muito bom, Jair. Gostou? Obrigada, adorei. Você gostou? Resolvemos todas as dúvidas? Todas as dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, coloquem aqui embaixo e, ó, corre no canal do Jair já, porque tem muita coisa boa, muito assunto legal. Ele responde todas as dúvidas de vocês, até as mais cabulosas, né? É isso aí. Muito obrigado. Eu adorei. Adorei estar na tua casa. Volte sempre. Vitor, prazer te conhecer. Prazer, Jair. Ó, volta mais uma vez pra responder as perguntas que elas têm pra fazer. Sem dúvida. Eu e eles também, né? É isso aí. Gente, corre no canal do Jair, já. Tchau. Tchau.